O ministro Dias Toffoli, com voto, com vistas do ministro Luiz Ruxim, extraordinário número 607.056. Corrente de estado do Rio de Janeiro, recorrendo ao condomínio do edifício Paula. O senhor presidente, como se trata de um voto vista, eu vou procurar sintetizar, porque é um voto um pouco longo, como matéria própria exige, mas de qualquer maneira eu tenho... Muito longo, excelência, porque nós temos sessão administrativa. Eu vou sintetizar, então, vou sintetizar. Basicamente, senhor presidente, aqui o que se discute é a possibilidade de incidência do ICM em relação à água encanada. Então, todo o voto do eminente relator foi no sentido de que a ideologia constitucional é da universalização do acesso a esse serviço essencial. E quando esses serviços concedidos são passíveis de incidência de ICM, a própria Constituição Federal, ela estabelece textualmente a possibilidade, como ocorre com os transportes, a comunicação e etc. Então, eu atento aqui que a água é um bem público federal ou estadual e, logo, como bem público, na essência, não é uma mercadoria. O que há, na verdade, é uma outorga de uso e não uma aquisição para a venda. Adjunto ainda, senhor presidente, que a lei que dispõe sobre proteção de recursos hídricos, ela estabelece que o pagamento dessa tarifa de água, esse preço público, ele decorre de uma preocupação com o racionamento. Então, a ideia e a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela é exaustiva no sentido de considerar que, efetivamente, não se trata de uma mercadoria, porquanto é preço público em razão da prestação de um serviço essencial. Por outro lado, senhor presidente, também há um argumento da Elégia Ferenda, no sentido de que esse serviço vinha taxado como integrante na tabela do ISS e foi vetado exatamente porque o governo entendeu que se tratava da necessidade de universalização da prestação desse serviço essencial. Então, eu aqui faço rapidamente uma menção ao seguinte, o fato de haver serviço em que, mesmo diante do inadimplemento do usuário, por não ter recolhido a taxa pertinente, ocorrerá a prestação, esgoto sanitário, etc., não retira a sua peste de serviço essencial. Por outro lado, é inobjetável que o fornecimento de água canalizada, bem considerado vital à vida humana, reveste de obrigatoriedade, não podendo à sua disposição ficar ao vedrio do poder público dos particulares prestadores desse serviço, aos concessionários ou pensionários. Amparar tal distinção nas circunstâncias que é possível que o particular opte por poços artesianos ou carros pipa, sem que tenha de pagar, assim, qualquer remuneração pelo serviço de fornecimento de água não utilizado, como pretende a parte concorrente, seria irreal e pouco pragmático, sob o ponto de vista da racionalidade. Quer dizer, arguir que, bom, então, que use carro pipa ou poços artesianos, que não há tributo nenhum, mas já que usa água canalizada, veria a incidência desse tributo. E aí eu trago aqui alguns dados do IBGE sobre essa dificuldade de acesso à universalização do serviço, de prestação do serviço de fornecimento de água canalizada. E demarco, por fim, que a tese pela rejeição da tributação do fornecimento de água canalizada é tradicional neste Supremo Tribunal Federal, notadamente, a partir dos precedentes firmados na ADIM 567 de Minas Gerais, da relatoria do ministro Imar Galvão, e ADIM 2224 do Distrito Federal, relator para acordo, o ministro Nelson Jobim, nos quais se parte da premissa de que a água encarnada não configura mercadoria, seja a incidência de ICMS. E aí eu cito aqui as emendas, vou ser bastante sucinto, senhor presidente, em razão da proximidade do horário da sessão administrativa, cautelar a ação direta de inconstitucionalidade, artigos 546, 547 e 548 do decreto 32.535, de 18 de fevereiro de 1991, do Estado de Minas Gerais, alegado e infringido no artigo 150 da Constituição Federal. Relevância do direito caracterizado pela circunstância de haver-se definido por decreto, fato gerador e base de cálculo tributo. E ainda por ter se pretendido modificar pela mesma via a natureza jurídica do fornecimento de água potável, encarnada às populações urbanas, transmudando-a de serviço público essencial em circulação de mercadoria. Aí aqui adjunta-se que a via Perículo e Mora, configurado, como os boniores, foi referendada a eliminar. No mesmo sentido, senhor presidente, eu trago a colação, a DI 2224, da relatoria do ministro Nelson Jobim, trago ainda tributário, ICMS, fornecimento de água canalizada, serviço público essencial, incidência, impossibilidade, adição agravada, está em conformidade com a jurisprudência desta corte, que possui entendimento no sentido de que não incide o ICMS sobre fornecimento de água canalizada. RE 552948, agravo regimental, relatou o ministro Ricardo Lewandowski. Mais um julgado nesse mesmo sentido, agora, da relatoria de vossa excelência, ministro Joaquim Barbosa, no agravo de instrumento 297277. E ainda, do eminente ministro a quem sucedia, ministro Eros Grau, no agravo de instrumento 682565, da relatoria do ministro Eros Grau. No Superior Tribunal de Justiça, coincidentemente, senhor presidente, tive a oportunidade de preconizar esse entendimento, porque entendo que, efetivamente, nessa nova metodologia utilizada em relação à força da jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça tinha que seguir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, a minha primeira turma, em 2010, certamente contando com a participação do ministro de teoria, negou o provimento agravo regimental no RESP 103, 1 milhão e 34, 735 do Rio de Janeiro. Por esse fundamento, senhor presidente, pleiteando a oportunidade de voto escrito, eu estou negando o provimento ao recurso extraordinário, assentando a inconstitucionalidade da tributação pelo ICMS do fornecimento de água em Cananda. acompanhando, vossa excelência, com o relator. Presidente, presidente, eu gostaria de votar, me ausentei. Comentamente, presidente, há um sistema que vem funcionando, que vem funcionando em todo o território nacional, ligado ao fornecimento desse bem indispensável ao homem, que é a água. Não me consta que, até aqui, tenha surgido um conflito no âmbito da competência tributária ativa, considerado o Estado e considerado o município. O município, pretendendo a incidência do imposto sobre serviços, e o Estado, a incidência do ICMS. ICMS, que a própria sigla já revela que podemos ter situação concreta em que envolvidos serviços, como está no inciso 2 do artigo 155 da Constituição Federal. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte intermunicipal e intermunicipal de comunicação. Quando se tem, junto com o fornecimento da mercadoria, e para mim a água é mercadoria, a prestação de serviços adota-se a teoria do fornecimento preponderante. Eu reconheço que as empresas de água que se dedicam, em linhas gerais, ao saneamento, e a CEDAI, no caso, é uma empresa de água, elas prestam serviços, recebo na minha residência um medidor, aquele que vai conferir o hidrômetro, o relógio, que marca a chegada dessa mercadoria canalizada, e o fato de ser canalizada a mercadoria não implica a descaracterização da mercadoria, vai à residência para efetuar esse serviço. Indaga-se, ainda que coloquemos a água como indispensável, como a englobar esse gênero, não espécie, serviço essencial, porque vejo nele também apanhadas certas mercadorias. Esse fato de ter-se algo indispensável à vida, descaracteriza o que é fornecido como mercadoria? A meu ver, não, presidente. A meu ver, não, e repito, que até aqui, pelo que me consta, eu teria que fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada. O ICMS vem sendo cobrado em todas as contas apresentadas, não sendo, no caso do fornecimento da água, a primazia do Estado do Rio de Janeiro. A persistir o quadro decisório, nós teremos como assegurado a esse contribuinte, ao condomínio do edifício Paula, nós teremos a repetição do indébito. Presente o período em que o tributo foi cobrado e repetição do indébito, com a incidência de juros e correção monetária. Observado, claro, o quinquênio, alusivo ao prazo prescricional. Vejo que, nos precedentes levantados pelo gabinete, nós temos vários formalizados em procedimentos de apreciação sumária. refiro-me ao problema, muito embora às vezes não pareça, ao problema da cautelar no processo objetivo, ao problema do agravo regimental no agravo de instrumento para a subida do extraordinário, e agravo regimental também no recurso extraordinário. Eu vou pedir vênia, presidente, aos colegas para concluir que, no caso, tem-se a observância pelo Estado do Rio de Janeiro, como também por outros estados, do disposto na Constituição Federal. Hugo de Brito Machado, ele, em regime tributário da venda de água, mercadoria, repito, e não é um simples serviço, ele entende ser legítima essa mesma incidência e aponta que se tem realmente um serviço público em sentido estrito, no caso de fornecimento de água pelo Estado, diretamente ou por intermédio de concessionárias. A questão está em saber, diz ele, se tal atividade deve ser tida como um serviço público em sentido estrito, e aí se teria a incidência apenas do imposto sobre serviço ou uma atividade propriamente estatal. Relevante é observar que a água é um bem comum e vem tecendo considerações, apontando que o Estado exerce a atividade econômica de fornecimento de água que bem poderia ser exercida por particulares, porque tal atividade é de regresso coletivo. Conclui que é razoável entender-se que no fornecimento de água o que se dá é o transporte feito mediante a tubulação, mas um transporte de algo que ressoa com a devida vênia como mercadoria, uma mercadoria fornecida. Por isso, presidente, entendendo que não houve aqui um extravasamento dos limites constitucionais do figurino constitucional referente ao tributo, eu peço vênia ao relator e àqueles que o acompanharam para prover o extraordinário. Senhor presidente, eu ouvi atentamente a explicação e o voto do eminente ministro Marco Aurélio e essa questão é uma questão extremamente palpitante e eu votei, confesso que votei não só pelo brilho dos argumentos do eminente relator, mas também por um precedente que eu subscrevi no mesmo sentido. Mas agora, refletindo sobre as ponderações do ministro Marco Aurélio, imaginando que não se trata de água in natura e não se trata de um simples transporte de algo que vem de fontes naturais, mas é uma água tratada a qual não raro é adicionado flúor, algecidas e outros produtos químicos. É um produto aperfeiçoado. Pois é, é algo que se adiciona à natureza. E tendo em conta também, senhor presidente, que a água não só em nosso país, mas em escala mundial, vem se transformando um bem cada vez mais escasso. Eu gostaria de exteriorizar um pensamento em voz alta no sentido de que talvez a tributação sobre esse bem escasso seja uma forma de se pedagogicamente indicar um uso mais adequado desse importante bem. Permite, um doutrinador, o Águia de Osco Morói, só para me terminar. Ressalta justamente esse aspecto apontado por vossa silência, que no caso da água se tem acréscimo inclusive de outros produtos e a comercialização e, portanto, uma comercialização sob o ângulo econômico. Pois não. Então, a premissa de nossa jurisprudência já leva isso em conta, tanto que nós nos referimos, ainda que sinteticamente, que houve um pedido para que fôssemos concisos, ela se refere exatamente ao pagamento desse preço público, mercê de o bem ser essencial à vida humana, exatamente para atingir esse escopo de racionalização. Ficaria completamente contraditória a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal se nós entendêssemos como mercadoria. Eu entendo. Os argumentos de lado a lado são muito instigantes, mas eu vou me permitir até para que eu possa refletir mais uma vez e até homenageando o brilho do voto do ministro Marco Aurélio, a preocupação que eles sempre trazem a aprofundar, enfim, o debate. Eu vou, então, reformular meu voto, senhor presidente, para ir pedindo vênia ao eminente ministro do relator para acompanhar o voto do ministro Marco Aurélio. Vossa Excelência nega provimento, dá provimento. Dá provimento. Então, eu dou provimento ao recurso. Eu acompanho o relator e os que o seguiram. Proclamo o resultado. Recurso desprovido, decisão majoritária, vencidos os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski. Está encerrada a sessão e lembro que nós estaremos a seguir a sessão administrativa. Presidente, só uma questãozinha. então amanhã continuamos a partir deste, é porque eu tenho um voto visto numa medida cautelar numa ação direta de 95, que acho que é a décima vez. Você está a dar prioridade a algum processo de hoje? Eu não ouvi bem, presidente. Vossa Excelência confirmou a administrativa? Sim, está bem. Sim, está bem. Ele falou que ia trazer a minha aqui na casa. Obrigado.